A colisão foi tão intensa que destroços do veículo e pertences da vítima ficaram espalhados pela pista, evidenciando a violência do impacto. O grave acidente foi registrado na noite deste domingo na BR-116, em frente à base operacional da Eco Rio Minas, deixando uma funcionária da concessionária fatalmente atingida. Sinaira Silva de Souza Rodrigues, de 30 anos, chegava para mais um dia de trabalho, quando foi atropelada por uma caminhonete Hilux. De acordo com as informações apuradas, Sinaira desembarcou de um ônibus e, ao tentar atravessar a pista, foi surpreendida pelo impacto da caminhonete. O acidente ocorreu em um trecho da rodovia próximo à base operacional da Eco Rio Minas, onde a vítima desempenhava suas funções como socorrista. A equipe da Polícia Rodoviária Federal foi acionada e está responsável pela investigação do acidente, juntamente com a perícia da Polícia Civil, que irá apurar as causas e circunstâncias do ocorrido, além de analisar a dinâmica dos fatos. A condutora da caminhonete permaneceu no local e prestou todas as informações necessárias às autoridades. Após a realização dos procedimentos periciais, o corpo de Sinaira Silva de Souza Rodrigues foi removido pela funerária e encaminhado ao Instituto Médico Legal, o IML de Caratinga, onde serão realizados os exames necessários. A notícia do trágico acidente causou comoção entre os colegas de trabalho e amigos de Sinaira, que lamentaram profundamente a perda da jovem socorrista.